Pessoal, antes de começar o vídeo, se você é novo aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa aquele seu like bem grandão aqui pro Bruninho, porque isso vai ajudar muito o canal. Olá, assustados! Meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um Histórias para Contar, a real história do filme Invocação do Mal 3. Histórias para Contar... Bom, gente, pra quem não sabe, hoje nos cinemas brasileiros, entre aspas, porque eu acho que os cinemas não estão abertos a público, vamos dizer plataformas digitais. Está estreando o filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que é um filme que, pra quem não sabe, né, alguns sabem, outros não. Os filmes de Invocação do Mal, Annabelle, entre outros, a maioria tem aquela história por trás, né, a história real, né, e na realidade um pouco bem pesada. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a real história do filme Invocação do Mal 3, que está estreando hoje no Brasil, dia 3 de junho. É uma história um pouco também meio pesada, né, eu vou contar ela um pouco mais resumida, espero que vocês gostem, espero também que vocês gostem do filme. Depois que eu contar a história aqui, se mais tarde ou outro horário, outro dia, você assistir o filme e gostar ou então não gostar e quiser fazer alguma crítica sobre ele, vai ser um prazer saber o que você tem a dizer sobre o filme, porque eu ainda não assisti, vou contar a história aqui, tô com um roteiro bonitinho, vou contar pra vocês a real história, espero que vocês gostem. E depois que você assistir o filme, assim como eu, volta aqui nos comentários e deixa o que você achou, sua nota, se o filme foi bom ou não, se você se decepcionou, se foi bem pesado ou mais ou menos, porque de acordo com o diretor, esse é o filme dessa trilogia toda, de Invocação do Mal, esse terceiro vai ser o mais pesado. Então espero que todos vocês gostem tanto do filme, igualmente da história que eu vou contar agora. História não, né, na realidade é um caso real e é de cair o queixo. Um jovem de 19 anos chamado Arne Cheyenne Johnson, cometeu um assassinato que mudou pra sempre a vida dele, só que antes disso acontecer, mais ou menos um ano antes desse ocorrido, ele já tinha aquele pressentimento que algo ruim iria ocorrer. No verão de 1980, diversas manifestações estranhas começaram a ser vivenciadas e relatadas pelo irmão de sua noiva, a Debbie. No caso, o irmão da noiva de Arne seria o futuro cunhado dele. Esse menino, o irmão de Debbie, era um garoto de 11 anos chamado David, que relatou que naquela época presenciou um homem velho que o insultava. Mas o jovem casal não deu nem importância pra o que o garoto falava. E naquela época eles acreditavam que se passava da imaginação fértil do menino. Mas as coisas foram de má pior e toda noite o menino começava a acordar chorando histericamente. Toda vez que ele acordava chorando, ele relatava que tinha pesadelos com um homem e que esse homem era semelhante a um demônio. Depois de todos aqueles pesadelos, o menino ficou estranho e começou a agir com grande violência. Ele chutava, cuspia, mordia e dizia palavras terríveis. A família pediu a benção do padre, mas nem isso resolveu. Então eles chamaram Ed e Louene, os demologistas, para auxiliar no caso. Nos três exorcismos que o casal realizou no garoto, ele chegou a amaldiçoar as pessoas que estavam ali ao redor e interrompeu a sua própria respiração. Mas o fato mais bizarro que aconteceu naquele exorcismo foi a previsão do crime que Arne cometeria um ano depois. Em 16 de fevereiro de 1981, após quatro meses da última manifestação, ocorreu uma terrível discussão que terminou em um fim trágico. Arne se encontrou com Bono, cunhado de sua noiva, e o golpeou várias vezes no peito com um canivete, fazendo o homem de 40 anos sangrar até a morte. A polícia capturou Johnson horas depois, mas o criminoso não soube responder o que tinha acontecido. Os demonologistas buscaram saber o histórico do rapaz e chegaram à conclusão de que Arne havia passado próximo a um poço onde David afirmou ter visto a manifestação maligna pela primeira vez. Com o auxílio de familiares do advogado Martin Minella e da dupla Ed e Loen Roran, Arne construiu a defesa de que era inocente por motivo de possessão demoníaca. Foi entregue um histórico de assombrações para as autoridades na justificativa de acusação de que Bono havia sido morto por motivos de atrito. Minella fez um dossiê dos problemas com o suposto demônio na família de Arne. O documento relatava passagens anteriores e até mesmo intimidações para os pares que participaram de sessões de exorcismos para que eles cooperassem na defesa do culpado. Mas a tentativa não deu certo e se tornou alvo de chacota do júri e da imprensa que consultou para psicólogos responsáveis por contestar a versão. O juiz Robert Calahan aceitou a visualização das provas mas descartou o apelo do advogado argumentando que tal defesa seria impossível de provar e que qualquer testemunho sobre o assunto não era científico e portanto irrelevante. A virada de apelo ocorreu em novembro de 1981 quando a equipe jurídica que amparava Arne desistiu da solicitação relacionada à possessão e optou por um apelo de legítima defesa. No entanto, como não havia nenhuma maneira de provar a inocência do rapaz ele foi condenado a homicídio culposo em primeiro grau e uma pena de 10 a 20 anos de prisão cumprindo 5 em regime fechado. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. É novo por aqui, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? Porque tem vídeo aqui segunda, quarta e sexta e às vezes sábado e domingo, tá bom? Comenta o que você achou do vídeo. Compartilha para dois ou três amigos. Me ajudem a bater a meta de 700 inscritos logo logo aqui no canal. Vamos crescer, vamos progredir, vamos evoluir esse canal, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Se você tem algum relato sobrenatural que tenha acontecido com você, com o familiar ou até mesmo amigo seu, não vai ficar de fora, tá bom? Envia aqui pro meu e-mail que está na descrição do vídeo que vai ser um prazer contar aqui no canal. Depois que você assistiu o vídeo, o filme, volta aqui no vídeo. Não esqueça de dar sua nota, tá bom? No filme, do filme. Comentar o que você achou do filme porque vai ser um prazer saber. E é isso, gente. Nós, né, nos veremos agora no próximo Histórias para Contar. Tchau!